Em muitas cidades das regiões leste e nordeste choveu hoje ou tem chovido sem trégua. E os estragos são muitos. Uma das principais rodovias do Vale do Mucuri, por exemplo, tem outro ponto de restrição para o tráfego. E o clima instável impede o avanço da recomposição de um trecho da mesma rodovia em Teoflotone. As máquinas e as equipes estão à espera do clima firmar. Falta menos de um metro para igualar o terreno da BR-418 em Teoflotone. O tempo chuvoso impede o avanço da obra. De acordo com especialistas, se parar de chover, são necessários pelo menos três dias para que as atividades de recomposição do terreno sejam retomadas. E a dificuldade que a empresa está tendo é justamente de encontrar material que não esteja encharcado para ser colocado aqui. Enquanto isso, os motoristas vão ter que ter paciência e calma e respeito às normas de segurança que foram colocadas para passar no local. A Polícia Militar Rodoviária acompanha o ritmo da obra. O fluxo de veículo, por conta das festas de fim de ano e as férias escolares, exige um ingrediente a mais ao volante. A prevenção. Mesmo com limitação de veículos, o terreno do acostamento da rodovia no trecho em obra cedeu. A empreiteira a serviço do BR vai tomar providências, diz a polícia. A empresa tem feito um excelente trabalho, acompanhando a condição, principalmente dos veículos pesados que passam pelo local, corrigindo algumas falhas devido ao peso dos caminhões, inclusive a restrição é para 45 toneladas, de forma que o local continue seguro para a trafegabilidade dos usuários da rodovia. Quedas de árvores e barreiras têm sido comuns nas últimas semanas nas rodovias do Nordeste Mineiro. A Polícia Rodoviária pede atenção aos condutores para evitar acidentes no período de chuva. Muitas árvores caindo e barreiras. Fazemos aqui um agradecimento aos nossos policiais militares que estão trabalhando bastante na desobstrução da rodovia. Pedimos à população que aquelas viagens que não sejam urgentes no período de chuva e de vento, evite essas viagens, porque mesmo com esse trabalho intenso da Polícia Militar Rodoviária e da imprensa para informar, as chuvas estão com muita frequência e as quedas de árvores e barreiras também. Então o motorista pode deparar com a pista interditada, principalmente no horário noturno, e não conseguir evitar o acidente. Obrigado.